Nessa segunda fase, nós vamos ter a produção de provas. Ela se inicia com a defesa da senhora presidente, depois a fase de gilação probatória, onde serão ouvidas testemunhas, juntados documentos, eventualmente requeridas perícias, toda uma fase para fazer a produção da prova, tanto do alegado pela acusação, representada pelos cidadãos que deram origem à denúncia, como pela defesa da senhora presidente. Depois das alegações finais dessa fase, a comissão especial vai dar um parecer, que vai ser também apresentado pelo relator, debatido na comissão, aprovado na comissão e submetido ao plenário. Também, por maioria simples, o plenário irá aprovar ou não esse parecer, se a comissão assim entender. Caso haja aprovação, nós teremos a chamada pronúncia, que é o fato seguinte no processo penal, para se começar a fase 3, que é a do julgamento. E aí sim teremos, sob a presidência física do presidente do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Senado, a sessão de julgamento, que pode levar um, dois, três dias, no qual teremos novamente testemunhas, depoimentos, para que o Senado, aí sim, por dois terços, possa se manifestar, caso entenda que o crime de responsabilidade ocorreu, afastar definitivamente a senhora presidente.